Programa Ricardo Orlandini.net Alô amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Orlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NETClaro RS Vale do Sino de Goiânia 26 e 526 nas redes sociais e no streaming do BATV Nossa comunidade hoje é um antigo amigo e fraterno amigo menor aprendiz do delegado Magaldi o Dempsey Magaldi, tudo bem Dempsey? Tudo bem Ricardo, é um prazer voltar aqui conversar contigo com teus ouvintes o Ricardo sempre faz essa brincadeira com menor aprendiz porque lá no final dos anos 70 quando o delegado Magaldi, meu pai, começou as atividades de tiro eu estava lá aprendendo desde 1978 nessa empreitada aí mas eu era um guri e estava ali colocando fechando os tiros nos alvos ali e aprendendo e estamos aí há 45 anos aí nessa atividade, Ricardo até hoje aí Legal, e a escola de tiro Magaldi aí tem mais de 40 anos, né? É, nós temos exatamente 45 anos de atividade contando aí o período de 70 em 1978 pra cá fomos a primeira escola de tiro no Brasil porque essa atividade não existia atividade de instrução de tiro para civis, né? pessoas que querem ir em uma loja, comprar uma arma ter uma arma em casa ou simplesmente ter o registro da arma em casa no seu sítio, na sua fazenda, na praia para a sua defesa e também treinar para a prática esportiva, né? Então, essa atividade as pessoas não tinham realmente assim como fazer um processo de habilitação a pessoa antigamente às vezes portava uma arma tinha o porte de arma mas não tinha o CFC lá, né? que hoje funciona como um centro de formação de pessoas que qualificam a pessoa para usar o veículo e tem que ter uma escola também para formar as pessoas que querem portar uma arma querem ter uma arma para a sua defesa ou querem praticar o esporte então, a Magaldi há 45 anos faz esse processo de habilitação de formação e conscientização porque o uso e o emprego de uma arma não requer apenas as condições técnicas para se usar a arma mas se requer principalmente uma conduta, um equilíbrio emocional uma capacidade de decisão de tiro adequada para que aquele usuário empregue somente nas situações de legítima defesa naquelas situações em que a legislação permite em que é recomendável o uso, o emprego e o correto manuseio daquela arma naquelas condições então, a arma, no curso ele vai aprender a manutenção dessa arma a lubrificação, local de guarda aspectos técnicos, balísticos sobre que tipo de munição, calibres enfim, ele vai ter uma infinidade de informações que vão realmente capacitá-lo e habilitá-lo a fazer o bom uso da arma e hoje nós estamos encontrando aí Ricardo, com essa questão do decreto novo das armas estamos encontrando aí algumas questões novas aí com restrições que o governo está impondo em relação a calibres em relação a quantitativos então, essa história de fechar clube de tiro que a gente ouviu aí recentemente manifestações do presidente pedindo ao ministro da justiça que a orientação é fechar clube de tiro eu quero primeiro tranquilizar a todos os nossos ouvintes aos telespectadores aí que estão nos assistindo de que isso independe da vontade do governo do presidente ou do ministro da justiça porque é uma atividade legal a atividade que deu a primeira medalha olímpica para o Brasil em 1920 em Antuérpia com o Guilherme Paraense que conquistou inclusive medalhas de ouro, prata e bronze em outras categorias também então, o tiro trouxe uma série de dividendos para o país nesse sentido olímpico nesse sentido altruísta aí, de elevar o nome do nosso país no esporte e como é que esse esporte entrou? a migração alemã ela tem a cultura do clube de tiro são milhares se não me engano 15 mil clubes de tiro tem na Alemanha quer dizer, no Brasil nós temos 2 mil clubes de tiro hoje registrados então, você vê só como a cultura alemã Ricardo, ela é uma cultura rica nessa área e lá existem na nossa nomenclatura claro, lá não se chamam CACS uma outra nomenclatura mas equivalentes aos nossos CACS lá existem olha que a Alemanha é um país em termos de população muito menor do que o Brasil nós temos 220 milhões aproximadamente a nossa população mas lá existe um milhão e meio de CACS um milhão e meio de desportistas que são praticantes de tiros e cerca de 15 mil clubes de tiro então e nem por isso os índices essas questões de criminalidade elas são colocadas e misturadas nessa questão que hoje se traz à tona como uma questão política Ricardo porque se discute a questão do desarmamento envolvendo o esporte do tiro que é uma atividade prevista em lei perfeitamente lícita é um esporte reconhecido como esporte no mundo inteiro tanto que é um esporte olímpico então nós infeliz as declarações e as expressões aí usadas pelo nosso presidente um estadista que usou expressões de baixo calão se referindo à atividade de clubes de tiro e à atividade dos caques ao direito de legítima defesa coisa que a Magaldi sempre defendeu sempre estaremos com essa bandeira são 45 anos de história em defesa e na luta pelo cidadão pela defesa pelo esporte pela vida e pelo direito à liberdade Ricardo que todos nós temos e no referendo nós trouxemos essa essa pauta à votação onde 65 milhões de brasileiros disseram não ao desarmamento então qualquer medida contrária a esse sentido ela viria na contramão daquilo que o povo decidiu de que o povo votou de que o povo escolheu o direito não que o povo tenha dito assim eu vou me armar eu quero me armar todo cidadão o número de brasileiros inclusive Ricardo que tem arma que tem a posse da arma ele representa cerca entre 2 e 3% da população brasileira então nós estamos falando de uma quantidade pequena percentualmente de pessoas que tem no entanto o referendo teve um percentual de 65% de 65 milhões de pessoas e de 67% das pessoas que votaram no referendo dizendo não ao desarmamento então imagina o universo de pessoas que não tem arma que não possui arma que não tem registro mas que votaram pela liberdade de escolha pelo teu direito de te proteger como tu acha que deve o Dempsey mas uma coisa que sempre me intrigou é esse negócio da quantidade de pessoas da questão da perseguição contra os CACs a quem está legalizado tem arma legalizada aos colecionadores aos caçadores e os atiradores porque eu vejo notícias assim tem tiroteio com a polícia tem gente usando arma na rua tem assalto tem gente usando armas ilegais calibres restritos metralhadoras lança rojão granadas tudo isso mas eu não vejo notícias dizendo que prenderam algum CAC envolvido em algum assalto alguma agressão alguma violência algum colecionador ou algum caçador atirando a exaltador Ricardo são 800 mil CACs hoje registrados no Brasil o recadastramento de armas mostrou que mais de 99% desses CACs dos 800 mil cadastrados recadastraram todas as suas armas apresentaram todas as suas armas da Polícia Federal todo o seu arsenal os seus registros cadê o desvio cadê agora 1% 1% faltou o recadastramento 1% bom esse 1% não recadastrou porque não quis porque se recusou não se cadastrou porque não pôde porque não teve oportunidade está viajando está indisponível não teve oportunidade de fazer isso estava doente bom nós vamos encontrar uma infinidade de questões que talvez tenham impedido esse 1% agora vamos supor que 1% seja criminoso olha esses 1% que não apareceram tudo forneceu arma não foram porque forneceram não foram por nada dessas razões e o Magal elucidou não eles não foram porque eles desapareceram com as suas armas eles são laranjas que compraram armas e colocaram na mão de traficantes ainda assim nós estaríamos falando de 1% 1% agora o que nós vemos um derramamento de armas nos setores do crime organizado entrando pelas fronteiras é o contrabando é o criminoso fornecendo o que? armas pesadas hoje o decreto está restringindo aí a questão restringindo entre aspas porque isso aí é uma questão técnica que ainda tem que ser definida pelo comando do exército e pela polícia federal explicado pelo próprio decreto decreto vou dizer assim ele não está sendo taxativo em relação ao calibre nove minutos ele fala que as armas a partir de 407 joules elas estão dentro de até 407 joules como calibre permitido mas veem o calibre 38 o velho e bom 38 que quantos e quantos anos lá nos anos 70 quando a gente dava começou com os cursos de tiro na Magalde aqui o que que nós usávamos o calibre 38 Ricardo e o 38 é o que equipa todas praticamente a maioria das guardas municipais de vigilância privada segurança privada 99% usa ainda nesse tipo de atividade o calibre 38 o que que o decreto fez se ele limita em 407 joules o calibre 38 está fora desse patamar aí eles quiseram atingir o calibre 9 milímetros o calibre 9 milímetros tem 506 joules o calibre 38 produz na boca do cano energia de 477 joules acima dos 407 joules que o decreto determina que até aí são os calibres certitos então nós ainda vamos ter desdobramentos nesse decreto justificações e ele precisa ser regulamentado no prazo de 60 dias que o próprio decreto estabelece estabelecendo exatamente as normas mas o importante é que esse decreto Ricardo ele já destrava muita coisa então ele já libera para as pessoas fazerem curso de tiro regulamentando essa atividade no decreto ele já libera para as pessoas poderem fazer a recarga de munição então ele libera para que as pessoas possam se associar novos sócios ao clube tudo isso estava suspenso desde 1º de janeiro então nós temos hoje pelo menos como dar uma continuidade e receber recepcionar os nossos clientes aqui de uma forma mais adequada com a devida previsão legal porque até então até ontem estavam proibidos os cursos de tiro estavam proibidos quem não era quem não tem CR não pode atirar agora a pessoa que quer se habilitar hoje ela pode procurar o seu clube de tiro pode fazer o seu CR pode fazer o seu processo de habilitação fazer o seu curso adquirir a sua arma porque ele também destrava esse processo aí de compra de arma então as pessoas podem então nós temos uma o que nós temos é uma limitação de calibres e de quantitativos que estão limitadas agora realmente assim pela polícia federal o cidadão está limitado a duas armas curtas que é o que ele o que ele pode comprar e em relação aos CAC existem os quantitativos são maiores então o decreto estabelece e separa por níveis esses CAC nível 1 2 até o nível 3 e dependendo dos níveis no primeiro nível ele já pode possuir ao invés de duas como cidadão quatro armas como CAC no nível 2 ele já passa para oito armas e no nível 3 ele já passa para dezesseis armas então existe e dessas dezesseis armas o nível 3 é um aspecto bem interessante Ricardo que tem que ressaltar aí no nível 3 o CAC tem direito a armas de calibre restrito então veja bem que o decreto avançou nesse sentido por quê? porque no decreto anterior o armamento restrito estava exclusivamente a polícia as polícias os órgãos de segurança pública e agora o decreto abriu no nível 3 dos CAC uma única exceção de que estes podem ter até quatro armas de calibre restrito então armas de calibre restrito leia-se nove milímetros quarenta quarenta e cinco três cinco sete magnum quarenta e quatro magnum cinco cinco meia fuzil sete meia dois fuzil dois dois três fuzil trezentos e oito então esses calibres esses calibres agora eles estão novamente regulados pelo decreto e acessíveis há os CACs somente os CACs nível 3 e as polícias podem ter acesso a esses calibres então para ser nível 3 tem que ter uma atividade no clube e atividade em competição desportiva muito grande para ser nível 2 também eu vou explicar agora para o nosso telespectador como é que funciona essa questão mas avante de pedir antes de explicar nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net que você assiste aqui no BATV canais 20 e 520 da NETClaro RS vale do sininho do Rua aí no 26 526 nas redes sociais e no streaming do BATV nós já voltamos Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net conversando com Dempsey Magaldi da Escola Magaldi de Tiro 45 anos de atividade nesta prática desportiva de defesa nessa prática de ensinar de auxiliar as pessoas que praticam esporte ou querem aprender a manusear sua arma com segurança o Dempsey tu estava falando então nós vamos falar dos níveis não é fácil ser nível 1 já não é fácil tá mas vamos lá o Orlandini eu estou mantendo o meu nível 1 estou tranquilo mas explica aí para quem está nos assistindo os níveis que agora existem nos caçadores atiradores e colecionadores claro o nível 1 são todos aqueles que estão se iniciando no esporte então eles fizeram um curso de tiro eles têm habilitação fizeram lá o seu registro o seu exame de capacitação e tem lá o seu registro que faz tudo isso no próprio clube de tiro tá bom o que que se exige do nível 1 uma frequência de 8 participações 8 treinamentos por ano no seu clube de tiro então veja bem isso é menos de uma vez por mês tá no nível 2 tá tu aumenta um pouco essa frequência tu passa de 8 para 12 treinamentos e soma-se a esses 12 treinamentos mais 4 que sejam de competições de 2 provas de nível regional de ranking da federação ou da confederação tá então ele tem que ser filiado no clube filiado na federação ou confederação tá para ele ter o reconhecimento da entidade esportiva e participar pelo menos de 4 provas ao ano tá isso aí dá uma prova por trimestre tá o nosso clube de tiro aqui na Magaldi nós oferecemos provas todas as semanas tá então toda quinta-feira por exemplo tem prova de tiro tá e existem outras provas e outras competições em outros clubes e também nós temos outro calendário de provas que te oferece às vezes final de semana que te oferece outras terça-feira por exemplo né as terças-feiras a gente tem algumas terças-feiras também que tem provas então o calendário de provas é bem robusto e a pessoa pode se programar a participar pelo menos 4 provas tá no nível 3 aí sim entra um pouquinho mais de frequência a habitualidade passa de 12 para 20 treinamentos por ano o que convenha não são nem dois treinamentos por mês e passa de 4 provas para 6 provas sendo que 2 pelo menos tem que ser de âmbito nacional e essas provas de âmbito nacional nós fizemos no clube pelo calendário da confederação habitualmente a cada 1 ou 2 meses nós temos uma prova de nível nacional é a prova do brasileiro aonde vem atiradores e competidores de outros clubes também aí não é uma prova interna como as provas regionais mas não é muito complicado a questão que complica um pouco para chegar nos níveis é que o decreto estabelece que tu tens que ficar o primeiro ano no nível 1 o segundo ano passar progredir de nível no nível 2 e no terceiro ano passar para o nível 3 a menos que o atirador atual tem atiradores que já podem que já são nível 3 então esse que já tem essa habitualidade e lá nas planilhas e registros do clube ele comprova 20 participações anuais de treinamento e 6 competições ele já começa no nível 3 então aí ele já pode adquirir esse equipamento agora uma coisa muito importante Ricardo que nós não comentamos aqui é que o decreto também estabelece que todos aqueles que já adquiriram ou estão em processo de aquisição veja bem estão em processo de aquisição de calibre restrito como 9 40 45 eles poderão manter as suas armas na sua posse vão manter isso essas armas são mantidas não serão confiscadas inclusive a dúvida que fica também eu tenho um registro de uma 9 milímetros e tenho a licença de porte dessa 9 milímetros como o decreto estabelece que o porte é apenas paracalipro permitido como é que fica essa questão bom no meu entendimento essa questão fica plenamente resolvida a validade do porte ela ela vai ser respeitada e ele vai estar válido porque a arma ele pode ter aquela arma para ele é restrito mas é permitido para ele então o porte também deve ser permitido para ele no período de validade deste porte agora quando esse porte da 9 milímetros vencer ele perde o porte ele só vai poder fazer para o calibre permitido se o 9 milímetros não for permitido então ele perde o porte mas mantém a posse da arma o registro e a posse são assegurados no próprio decreto então são algumas questões que já surgiram muitas dúvidas e debates nesse tema que nós estamos aproveitando aqui a oportunidade para esclarecer aos telespectadores que quem tem arma quem comprou arma 9 milímetros de 2018 tem bastante gente nessa condição fica tranquilo fica com a sua arma a arma não vai ser confiscada a arma e quem tem o porte ele continua válido e outra também quem tem guia de tráfego para transporte das suas armas os CACs até os clubes de tiro eles poderão usar essas guias também agora como o decreto estabelece também que a guia hoje ela tem que ter o destino ou então se eu sou sócio do clube Magaldi eu não tenho direito a ir para qualquer clube de tiro para todos os clubes de tiro em todo o Brasil como era antes então eu tenho que ir no clube Magaldi então a guia ela provavelmente o exército com a regulamentação ou a polícia federal ela vai expedir essa guia novamente vai renovar essa guia colocando o endereço mas por enquanto enquanto isso esses procedimentos administrativos não são feitos não são realizados porque o próprio decreto estabelece um prazo de 60 dias para regulamentar todas essas questões e também fazer o processo de passagem do comando do exército para a polícia federal de muitas atribuições que na verdade essas atribuições elas foram agora redistribuídas muitas das competências que pertenciam com exclusividade ao exército passam à polícia federal no meu entendimento uma medida inconstitucional incorreta inadequada porque a lei 10.826 estabelece que a a competência sobre as armas dos desportistas dos CAC ela é exclusiva de registro no SIGMA pelo exército mas um decreto no meu entender não poderia modificar aquilo que a lei federal 10.826 estabeleceu em 2006 e que foi justamente assinada pelo então presidente Lula lá em 2003 esta lei federal portanto é de total conhecimento dele essa legislação como não poderia deixar de ser também do Ministério da Justiça mas enfim o decreto na minha opinião extrapola algumas algumas ordens jurídicas mas isso ainda é matéria que ainda cabe discussão e análise e vai demandar ainda outras ações o que eu quero passar aqui para o teu telespectador Ricardo que é muito importante ontem nós tivemos um debate na rádio Guaíba e participou desse debate o deputado federal Sanderson o deputado está brigando bastante em Brasília para aprovar o PDL que substitui esse decreto então ele não modificaria ele derrubaria o decreto esse decreto que hoje está aqui que é o 11.615 e substituiria pelo PDL por quê? porque o PDL ele tem hierarquia superior é um projeto de decreto lei da Câmara e que não está sujeito portanto a sanção presidencial então se esse projeto de decreto lei for aprovado no Congresso nós teremos uma revisão e uma adequação de todos esses pontos aqui controversos justamente que a gente tem hoje e o que a gente espera é isso e que agora a partir de agora os caminhos se clareiem e que hajam esses ajustes e essas conversações entre Polícia Federal Exército entre Câmara para que a gente tenha um arredondamento e enfim uma segurança jurídica para que os esportistas possam dar continuidade à sua prática esportiva e aqui não vai fechar clube de tiro e as atividades não vão parar por quê? porque isso não depende da vontade do presidente o presidente pode ter essa vontade mas não é ele que determina que o clube de tiro pode funcionar tem que cumprir a lei perfeito Dempsey muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no nosso programa tá bom muito obrigado eu que agradeço estamos sempre à disposição aqui estamos nessa luta aí 45 anos esperamos continuar nela por muito mais tempo ainda este foi mais uma vez o programa ricardoorlandini.net esclarecendo essas questões envolvendo os CACs com a participação do nosso amigo Dempsey Magaldi até um próximo programa Somos a parrija do Moinhos de Vento oferecemos o melhor do assado platino Boa Parrija Praça Maurício Cardoso 49 Moinhos de Vento Nova CA turn темпер抓e o gol del rato né o 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 Legenda Adriana Zanotto